Então, bom dia, bem-vindos de volta ao Clube de História, aliás, é o Clube do Livro de História, eu sempre esqueço alguma coisa, né? Essa próxima etapa nós estamos com um livro bastante diferente, eu diria até polêmico, que é Calibanha Bruxa, é um livro um pouco mais denso do que os outros dois que a gente discutiu nos outros encontros, e hoje nós temos como primeira debatedora a Gabriela, a segunda debatedora a Larissa e o comentador o Gabriel Filippini, ok? Vamos lá então, gente, bom dia e bem-vindos de volta. Bom dia, pessoal, tudo certo? Ah, e é aniversário da Gabriela, gente! Vamos cantar parabéns no final para eu ficar feliz. Isso! Bom, então, sejam todos bem-vindos à terceira edição do Clube, né? É muito satisfatório receber todos vocês aqui, só complementando o que a gente estava conversando no começo, não tenho vergonha jamais de falar nada aqui, isso aqui é uma construção, né? Não existe certo e errado nesse clube, são só pontos de vista diferentes. Então, bom, vamos lá, eu vou apresentar para vocês a autora e o livro que a gente vai trabalhar. A autora é a Silvia Federici, ela é italiana, erradicada nos Estados Unidos, ela tem 79 anos hoje, está vivona, ia pegar uma foto dela para colocar aqui, esqueci, mas só jogar aí no Google, uma senhorinha muito simpática. Então, ela é filósofa, ativista feminista e professora, ela lecionou na Universidade de Hofstra, nos Estados Unidos. Uma coisa muito interessante da carreira da Silvia é que ela atuou no que a gente concebe historicamente como a segunda onda do feminismo nos anos 70, né? Ela foi pioneira nas campanhas que indicavam salário para o trabalho doméstico feminino. Então, ela participou ativamente dessa questão e essa questão do trabalho doméstico feminino é o que norteia basicamente toda a pesquisa dela. Além de Caliban e a Bruxa, que na verdade, já confesso para vocês que eu estou totalmente perdida em que ano que ele foi publicado pioneiramente, porque eu sei que foi citado aqui no prefácio, mas ali o prefácio já faz uns dias e eu esqueci. Aí eu fui jogar no Google, gente do céu, o Google é louco. Tem site que fala que foi publicado em 1998, tem site que fala que foi publicado em 2004, tem site que fala que foi publicado em 2014. Então, eu não tenho certeza, mas eu sei que chegou no Brasil em 2017. Mas eu acredito que isso tenha sido a primeira publicação dela, sim, o primeiro livro dela. Depois disso, ela publicou O Ponto Zero da Revolução em 2013, Mulheres e Caças Bruxas em 2018 e O Patriarcaso do Salário em 2020. Então, só pelos títulos dos livros dela já dá para saber mais ou menos o que ela trabalha. Nossa, deve ter mesmo, né, Flávia? Olha aí, ó. Se olhar na ficha catalográfica, no comecinho sempre tem o ano original. Como a minha versão impressa não chegou, deve ter em algum lugar, gente. Às vezes, tem editora que não coloca. Não tem ficha catalográfica aqui, não, Flávia. Então, isso que eu ia dizer, como essa é uma editora, eu diria mais... Está no final. Está no final? Pode ser que não tenha. Está lá. Está lá no final, gente, mas só tem mesmo a publicação em português 2017. Não tem a primeira. É, mas é um erro editorial, né? Sim, tem essa divergência aí na data. O meu parte é de 2004. Ah, então, é, né? Porque eu lembro que eles citam a data no prefácio, mas eu perdi, tentei retomar ali e não achava de jeito nenhum. Então, é 2004, publicado em 2004. É o primeiro livro dela. E a quinta reimpressão é de 2019. É, né? Então, é essa edição que o pessoal está comprando agora. Mas ele foi trazido para o Brasil em 2017. A minha, eu acho que é a primeira edição. A sua também, né, Lourdes? Primeira edição. Então, vamos lá. Uma questão muito interessante que ela cita também no prefácio é que nos anos 80 ela deu aulas na Nigéria, na Universidade de Port Hartcourt. Desculpe o inglês brasileirado. Mas, é, e ela cita, ela fala que essa experiência, dando aula nessa universidade, foi muito importante para ela conceber tudo o que ela traz no livro, né? Tudo o que ela traz nas pesquisas dela. Outro ponto muito interessante é que quem, acho que todo mundo aqui já pelo menos começou a ler o livro, mesmo que não tenha terminado o que a gente tinha proposto para hoje, não tem problema. Mas todo mundo começou e todo mundo viu que ela traz uma perspectiva um pouco marxista, né? Um pouco não, uma perspectiva marxista. E um fato muito interessante que eu vi numa entrevista dela é que ela não se define como uma filósofa marxista, porque ela tem muitas críticas ao marxismo, mas sim como uma filósofa anticapitalista. E essa questão é interessante porque a primeira vez que eu li o livro eu falei assim, ah, então ela tem uma abordagem marxista. A segunda vez que eu li o livro eu falei assim, ah, peraí, também não é tão assim não, eu tô vendo aqui algumas críticas ao marxismo. E aí eu fui ver essa entrevista e ela fala, eu não sou uma filósofa marxista, eu sou anticapitalista. Então agora sobre o livro, chegou ao Brasil em 2017. Ele procura fazer uma história das mulheres na transição para o capitalismo. Vou citar as próprias palavras da autora aqui na página 12. Que ela fala assim, a tarefa que Caliban e a gruxa se propôs realizar foi a de escrever a história esquecida das mulheres e da reprodução na transição para o capitalismo. Atenção para as aspas na transição. Porque ela vai utilizar o conceito de acumulação primitiva, que eu não vou me estender porque é um conceito que eu, olha gente, eu já li, eu já vi vídeo. E eu não entendo direito o conceito de acumulação primitiva, é muito para a minha cabeça. Então se alguma das professoras presentes aqui quiser depois explicar um pouquinho, estão convidadas a explicar. Porque eu não me atrevo a explicar que é acumulação primitiva, que é muita coisa para a minha cabeça. Mas realmente é um pouquinho difícil de entender, mas dá para você entender o resto do livro sem precisar esmiuçar a acumulação primitiva. Dá para compreender. Então ela vai bater muito nessa tecla do trabalho doméstico. Ainda na página 12 ela fala, o trabalho doméstico não remunerado das mulheres tem sido um dos principais pilares da produção capitalista. Ao ser o trabalho que produz a força de trabalho. Argumentamos ainda que nossa subordinação aos homens no capitalismo foi causada por nossa não remuneração. E não pela natureza improdutiva do trabalho doméstico. E que a dominação masculina é baseada no poder que o salário confere aos homens. Então a gente pode ver que essa questão que ela atuou lá nos idos dos anos 70, nessas reivindicações feministas, ela traz aqui para o livro também. Eu estou procurando aqui uma outra parte que ela fala bem legal, mas ela argumenta contra essa teoria da acumulação primitiva. Enquanto Marx escreve a acumulação primitiva de um jeito, ela faz o contrário. Mais ou menos o contrário. E aí eu acabei trazendo para cá também para introduzir uma crítica do livro. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um perfil do Instagram que chama Bruxas da Modernidade. É um perfil de duas pesquisadoras que elas fazem pesquisa específica na área de bruxaria. Eu vi a Laís recomendando, então a Laís sabe tudo desse rolê aí. Aí eu entrei no perfil, comecei a seguir elas e elas têm um post específico que elas criticam esse livro. Esse livro é muito bom? Sim, é muito bom. Traz muita coisa, mas ela faz uma crítica muito interessante, que ela fala que a Silvia Federici usa muito de generalizações. Falei devagar que a palavra é difícil. E eu acho muito interessante esse conceito, dá para a gente esmiuçar muito essa crítica. Elas falam, então, que o livro não explica por que as mulheres eram acusadas de bruxaria e nem as variações de bruxaria que existiam em toda a Europa e fora da Europa também. A Silvia Federici, ela traz exemplos de bruxaria fora da Europa, mas a bruxaria em si, ela não é esmiuçada. Ela não diz por que elas foram perseguidas. Ela generaliza muito essa questão. Então, elas batem na tecla de que o trabalho histórico deve pensar também nas especificidades. E eu acho isso muito interessante, porque contrapõe muito com o livro que a gente leu no último clube. No último clube, a gente não leu sobre o Menóquio, sobre microhistória, sobre estudar o macro a partir do micro. Aqui vai ser o contrário. Aqui ela vai fazer generalizações. Então... Ah, lembrei. Eu trouxe ainda uma indicação para quem gosta de bruxaria, quem quiser se aprofundar. Esse livro aqui é muito interessante, História da Bruxaria, do Jeffrey Russell e Brooks Alexander. Eu vou deixar um link para o PDF dele aqui no chat, para quem quiser. Esse livro aqui é muito legal mesmo, porque ele vai tratar a bruxaria desde a antiguidade até os dias atuais, na religião wicca. Eu acho que complementa muito a leitura. Quem quiser se aventurar aí, acho que os dois livros casam muito bem. Eu acho que da minha parte é isso. Também não quero tomar a fala do pessoal. Então, para introduzir é isso. Agora eu vou passar a palavra para a Larissa, que vai falar um pouquinho com vocês, vai começar as discussões. Oi, gente. Bom dia. Esse clube é diferente, eu estou aparecendo. No clube eu não aparecia, só era a minha voz. Agora eu estou aparecendo. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre a própria citação da Gabi, dos bruxos da modernidade, e fazer o contraponto ao ponto dela. Eu vi essa publicação ontem, no caso, eu lembrava da publicação, porque eu sigo a página, e uma pesquisadora da USP comentou, nessa mesma publicação, que essa crítica... Não, para vocês verem o quanto o livro é polêmico, né? Houve vários comentários de pesquisadores que essa crítica não era válida justamente porque ela explica de que maneira as mulheres foram perseguidas ou por quê. E isso se refere a porque elas eram um empecilho para o surgimento do capitalismo, o que é a própria tese da autora, né? Que a autora fala bastante sobre isso. Então, são um contraponto sobre a crítica que a Gabi falou, que a gente tem que pensar também na crítica, no contraponto. E eu só trago mais uma reflexão para que a leitura seja... Vocês pensam um pouco na crítica da Gabi, que pensam em como a autora apresenta as mulheres como um empecilho, justamente, e por isso, a caça às bruxas. E agora indo para a parte 1 do livro, né? Os tópicos referentes à parte 1 são... Agora essas páginas fogem de mim. O mundo precisa de uma sacudida, introdução, a servidão como relação de classe, a luta pelo comum, liberdade de visão social, os movimentos milenaristas e heréticos, a politização da sexualidade, as mulheres e a heresia, lutas urbanas, a peste negra e a crise do trabalho, a política sexual, o surgimento do Estado e a contra-revolução. Bom, essa primeira parte, ela apresenta não já a transição para o capitalismo, mas sim os seus antecedentes, né? A Idade Média, uma coisa que eu gostei bastante. Então, mais uma Idade Média, que eu achei bem inédito isso, né? Eu leio sobre a Idade Média e não vi ainda, né? Essa concepção de lutas antifeudais e o foco dela está na maneira com que a comunidade de servos se organizava contra os senhores feudais. e ela fala que essas lutas antifeudais, ou seja, anti-o sistema, são poucos destacadas, de que de fato são, né? Eu nunca vi, tipo, nunca vi aprofundado sobre isso. Ela traz aqui um esboço bem interessante de como eram e a participação das mulheres, até mesmo na comunidade de lutas, né? Algumas mesmo organizadas por elas. Aí nós temos... Deixa eu seguir a ordem cronológica aqui. Os movimentos milenaristas e heréticos e a politização da sociedade, as mulheres e a heresia, que ela traz também a ideia desses movimentos é como contraponto a toda aquela... Agora, perdi a palavra. Aquela... Aquela má situação em que os servos viviam, né? A maneira com que eles se revoltam contra isso e também, né? Como essas revoltas foram dando frutos. Vocês têm a própria heresia, as lutas urbanas que aderiram a essas revoltas contra o poder do senhor feudal contra o poder da nobreza e também contra o poder da igreja. É interessante porque isso me lembrou, de fato, o surgimento do Estado absolutista, né? Porque há uma junção entre os nobres e a burguesia justamente porque para... Em busca de proteção de todas essas revoltas camponesas. E a peste negra e a crise do trabalho é muito interessante como ela aborda isso. Essa cronologia. Os trabalhadores ganhando um pouco de direitos, perdendo. Ganhando, perdendo. Aparece até uma palestra sobre a democracia nos Estados Unidos que eu assisti, né? É um movimento de você ganha uma coisa, você perde outra, né? E aí veio a peste negra, ocorreu a perca de, acho que, um terço da população europeia, né? E com isso, os trabalhos... A gente... Ela fala, né? Nós observamos tanto nos livros didáticos, depois da peste negra, a crise do século XIV, como algo muito ruim, né? Depois, tudo é muito ruim. E para os trabalhadores foi diferente. Isso eu achei interessantíssimo, né? Porque eles aproveitam a ideia de que há muitas terras e poucos trabalhadores para se revoltar justamente e conseguir melhores condições de trabalho. Isso é interessantíssimo, né? Então... E depois disso, você vê melhoria na condição de trabalho. É até interessante, né? Porque... Aqui tem uma citação... Deixa eu ver aqui. O que surgiu tem sido descrita como a idade de ouro do proletariado europeu. Algo muito distinto da representação canônica do século XV, que foi imortalizado iconograficamente como um mundo sobre a dança da morte. A gente lembra do filme O Sétimo Selo e do Memento Mori. Né? E tem aqui a parte, né? Em nenhum outro momento os salários foram tão altos e a comida tão barata na Inglaterra. Às vezes, os trabalhadores eram pagos todos os dias do ano, apesar de não trabalharem aos domingos e nos principais feriados, a comida corria à custa dos empregadores e era pago um viatício para ir e vir de casa ao trabalho, calculado por cada milha de distância. Além disso, exigiam ser pagos em dinheiro e queriam trabalhar apenas cinco dias por semana. Isso é interessantíssimo, mas depois, assim como a democracia nos Estados Unidos e no mundo, vem o contraponto. Nada pode ser perfeito. E a gente tem a política sexual e o surgimento do Estado e a contra-revolução. E eu deixei para falar das mulheres nesse ponto. Elas ocuparam posições fundamentais nessas outras coisas que aconteceram, principalmente com relação à própria urbanização, quando elas fugiam do campo para a cidade, elas fizeram vários trabalhos na cidade, foram pedreiras, foram cirurgiãs, foram muitas coisas. Mas aqui, o Estado as utiliza, segundo a autora, como uma tentativa de controle social. Por quê? várias pessoas se mudam para a cidade e, por conta disso, há um proletariado que ainda não está revoltado que procura na cidade uma espécie de tentar acalmar os ânimos. E as mulheres, naquela época, com a legalização da prostituição, servem para isso. E a legalização do estupro. esse é um tema muito forte, esse capítulo é muito forte, porque você vê que as mulheres como instrumentos de um próprio meio de controle social e que eram violentadas aos montes, foram criados bordéis, que a quantia de bordéis que eram criados naquela época eram maiores do que no século XXI. Então, você vê todas essas medidas que demonstram a tese da autora e mostram para a gente como as mulheres serviram naquela época. eu acho forte, porque aqui, para essas mulheres proletárias, tão arrogantemente sacrificadas por senhores e servos, o preço a pagar foi incalculável. Uma vez estupradas, não era fácil recuperar seu lugar na sociedade. Com a reputação destruída, tinha que abandonar a cidade ou se dedicar à prostituição. porém, elas não eram as únicas que sofriam. A legalização do estupro criou um clima intensamente misógino que degradou todas as mulheres qualquer que fosse sua classe. Também insensibilizou a população frente à violência contra as mulheres, preparando terreno para caçar às bruxas que começaria nesse mesmo período. Os primeiros julgamentos por bruxaria ocorreram no final do século XIV. Pela primeira vez, a Inquisição registrou a existência de uma heresia de uma seita de adoradores do demônio completamente feminina. Aí você tem a prostituição gerada pelo Estado como um remédio útil contra a turbulência da juventude proletária e também ela cita homossexualismo. Até mesmo a igreja chegou a ver a prostituição como uma atividade legítima. Acreditava-se que o bordel administrado pelo Estado provinha um antídoto contra as práticas sexuais orgiásticas das seitas heredes e que era um remédio para a sodomia assim como também era visto como meio para proteger a vida familiar e também contra o homossexualismo. eles acreditavam que como os bordéis incentivavam que as pessoas praticassem a violência sexual contra as mulheres também seria interessante contra o homossexualismo que foi dito como proibido pela igreja no século XIII se eu não me engano em algum concílio de Trento não me lembro qual. E é isso gente um pouco da trajetória que ela faz essa aqui já é um pouco da transição para o capitalismo porque você já observa as mulheres sendo perseguidas e como a tese da autora ela demonstra que a questão histórica mais importante que este livro aborda é como explicar a execução de centenas de milhares de bruxas no começo da era moderna e porque o surgimento do capitalismo conhecido como essa guerra contra as mulheres né aí você já observa um pouco do início da guerra contra as mulheres não que já não existisse antes e é isso gente um pouco do primeiro capítulo né é muita coisa são muitas páginas mas eu quis trazer um esboço do que ela coloca né o foco nas lutas antifeudais a a contra revolução e a maneira com que ela atingiu as mulheres passa a palavra pro Gabriel agora dá pra me ouvir certinho agora foi né tá ok desculpa eu tava com o fone mutado antes de começar a falar sobre as questões eu só queria destacar uma coisa que eu percebi durante a leitura que o livro ele não é justificado eu não tenho certeza se isso foi feito de propósito no sentido de inclusão porque pra quem tem dislexia é mais fácil ler quando o texto não tá justificado porque não cria espaços entre as palavras espaços no caso irregulares e ajuda a transição de linha pra linha e eu fiquei curioso pra saber se isso era proposital ou não eu acabei não achando nada sobre mas imagino que seja e agora voltando um pouco mais pro questionamento eu queria começar bem do comecinho mesmo falar um pouco sobre mas questionar sobre a introdução na introdução se tem o capitalismo como uma contra-evolução e minha pergunta pra todo mundo é se a história pode ser vista como um processo linear e evolutivo como apenas uma sequência de eventos ou se tem muito mais muito mais nisso se a relação de história e sequência é diferente se é igual se é só um processo linear pergunto pergunto não é Gabriel a gente precisa de um pouco de reflexão aqui mas vamos lá gente então se é um processo linear ou se ou se existe muito mais nesse processo se é só uma sequência de eventos se é uma coisa evolutiva o evento A vai pra B ou se tem uma interligação entre várias coisas múltiplos eventos por exemplo ocorrem ao mesmo tempo ou é só um processo bom vou começar então acho que a história da humanidade é uma questão muito complexa pra gente entender só como um processo evolutivo nesse sentido de aconteceu assim então logo depois eu vou ter uma consequência essa consequência vai gerar outra vai gerar outra e não vai voltar nunca ao ponto A eu acho que é exatamente o contrário a gente muitas vezes anda em círculo dentro da história e e isso também é um indicativo muito grande do quanto a gente também não aprende muito com os nossos erros é claro que tem coisas que a gente aprende e não volta mais atrás graças a Deus tipo escravidão aconteceu foi um processo e finalizou pelo menos do jeito que a gente teve até o século 19 a gente tem outras questões que envolvem trabalho análogo à escravidão mas não é escravidão institucionalizada como se tinha antes então até aí a gente aprendeu certas questões em relação ao tema do livro que é a questão das mulheres eu acredito que é a mesma coisa e por isso eu tenho muitas críticas ao livro até onde eu li porque é um livro recente e a Lourdes pode falar isso melhor do que eu a questão da história da mulher ela é muito recente também mas ao mesmo tempo eu vejo que a gente já ultrapassou muita coisa que a autora está criticando no livro como mulheres como nosso papel social e dentro da comunidade da aceitação feminina em vários outros pontos então assim uma vez que a gente já teve algumas questões resolvidas a gente aprende quando eu digo a gente eu estou falando da humanidade por outro lado é claro que existe uma persistência em certos erros como por exemplo olhar para a mulher de determinada maneira que já não cabe mais então eu acho que sua pergunta foi nesse sentido né Gabriel para pensar nos eventos que o livro está propondo então em primeiro lugar eu acredito que não a história da humanidade ela não é retilínea ela não é algo que vem se desenvolvendo e por isso eu não acredito no progresso de forma alguma né porque se eu acreditasse no progresso eu entenderia que as pessoas hoje seriam muito melhores do que as pessoas da idade média por exemplo isso não é verdade em absoluto porque aí a gente estaria desqualificando essas pessoas mas existem atos humanos que a gente já aprendeu com o tempo inclusive viraram crime certo e aí sim eu não acredito que é evolução nem acredito que é progresso eu acredito que a gente aprende certas questões né nesse sentido então Lari como você falou Flá das coisas que a gente já conquistou como mulher ela tem uma passagem interessante ela fala sobre o Brasil e América Latina não sei se o Brasil e a América Latina mas o que eu vejo atualmente no Brasil né nós conquistamos muitas coisas né mas o que eu vejo no Brasil é um uma certa reação não também antifeminista é claro né porque eu estudei isso mas uma uma reação misógina de fato por um ano da minha vida a professora Lourdes sabe o quanto ruim foi ter que estudar tudo aquilo eu estudei a reação antifeminista no governo do Bolsonaro e eu acho que nós regredimos né como a história não é como você disse um processo linear nós às vezes não aprendemos e certas falas certos posicionamentos certas coisas que eles né que o governo seus representantes ou até mesmo boa parte dos seus seus apoiadores falam sobre as mulheres é um certo retrocesso contra os direitos que a gente conseguiu ao longo de todos esses anos e anos e anos e anos então ainda sobre a história das mulheres o processo da história e o Brasil eu acho que a situação que a gente está hoje esse livro é importante né não uma crítica o capitalismo ou porque é o foco do livro mas a ideia de que as coisas não são lineares e de que há reações misóginas na sociedade né há contra reações você teve uma política por exemplo uma política na história que incluiu a história das mulheres que incluiu várias outras coisas aí você tem próprios programas do governo ou seus apoiadores que defendem uma história eurocêntrica e que defendem uma história tradicional né que não visa as mulheres como a gente mesmo sabe então acredito que seja importante esse livro e que também gere uma reflexão né sobre a a contra ação feminista que nós estamos vendo hoje no próprio governo é um pouco disso mais de alguém só queria dar uma completadinha Filipina acho que dentro da pergunta que você fez o próprio livro deixa clara essa não linearidade ela tem um espaço de trabalho mais ou menos do final do século XI até o final do XIV onde que ela dá diferentes estatutos das mulheres existe aquele momento que as mulheres estão indo para a cidade que mesmo passível do abuso elas estão menos ligadas à tutela do homem então consegue se desenvolver um pouco mais e ter um acúmulo de capital ao mesmo tempo que quando começa a ter a introdução monetária no campo aquelas relações que ela vai falar dos bens comuns das aldeias dos espaços comunais começa a se desfazer porque começa a ter então uma como é que fala uma balança que começa a pender de camponeses que conseguem ter um acúmulo maior e trazer então mais servos então aumentar essa tutela em cima e reproduzir aquelas tradições que aconteciam então eu acho interessante do livro dela até voltando até no que a crítica que tinha falado que a Gabi tinha falado sobre a generalização porque esse livro lá tem uma ambição muito grande é uma leitura histórica filosófica sociológica e meio que quando você vai abrindo muito o leque a não ser que seu livro tenha 3 mil páginas você vai ter cabível de algumas generalizações porque você acaba que você pega 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 muita coisa que você tem que dar conta em algum momento mas o que eu acho interessante do trabalho dela é que algumas generalizações algumas aproximações que ela fez são muito diferentes você aproximar por exemplo gênero enquanto classe e se aproximar isso enquanto liberdade de visão social pra minha reflexão que ela faz sobre o corpo enquanto um lugar de resistência e de exploração eu fiquei nossa isso foi muito genial porque geralmente você atribui isso a por exemplo quando a gente está falando de classe operariada se a gente está pensando uma imagem naturalmente ou tradicionalmente masculinizada então você não fala do corpo do homem então você fala de uma atuação de trabalho e quando ela joga isso daí como o trabalho da mulher enquanto o seu corpo então você passa pra um debate que ele é íntimo e geral isso é muito interessante de se ver como ela mesmo tendo sim de fato ela tem umas generalizações ela trabalhou isso a ponto de conseguir juntar conceitos que são às vezes dispersos numa reflexão que é pertinente muito pertinente Bom indo para a próxima pergunta no caso eu queria durante a própria leitura eu fiquei com a dúvida se existiria a ligação entre a desvalorização do trabalho dentro seja múltiplos trabalhos por exemplo a criação dos filhos ou outras ações relacionadas com a implementação de salários caso obviamente não integralmente a palavra salário mas se outras funções também tiveram desvalorização se essa desvalorização procede até a sociedade de agora no caso Bom eu acho muito interessante uma parte que ela comenta que na sociedade camponesa havia uma divisão de trabalho equalitária então mesmo tem os homens e as mulheres eles dividiam tarefas e todas as tarefas valiam do mesmo jeito aí já na sociedade capitalista atual hoje é só a gente olhar para os nossos familiares para as nossas mães para os nossos pais principalmente quem é de família mais humilde a gente vê mãe e pai trabalham só que a mãe que limpa a casa então ela tem esse serviço a mais esse trabalho doméstico que cabe a ela é imposto a ela eu digo assim obviamente não vou generalizar porque tem famílias e famílias mas na grande maioria é o serviço doméstico ele é encabido a mulher e eu acho tem uma passagem que a Larissa comentou mesmo que está na página 64 que eles comentam a autora fala que as mulheres elas no século 14 elas estavam tornando-se professoras escolares médicas e cirurgianas e começavam a competir com homens formados em universidades e isso é interessante porque a gente está falando século 14 e aí eu anotei aqui uma reflexão para o clube para a gente refletir por que isso mudou como isso mudou que é o que a autora vai trabalhar ao longo do livro então não sei se eu fiz um link muito interessante entre as duas quando a minha cabeça fez sentido mas seria basicamente assim essa questão do trabalho doméstico ele tinha uma certa valorização até certo tempo né e ele começou as mulheres começaram até a sair dessa questão doméstica elas estavam sendo professoras já como que isso regrediu para ir até onde a gente está hoje até os anos de meu Deus século 19 não vou saber uma data específica mas até o século 19 que as mulheres no Brasil não podiam entrar em universidade ainda a gente teve que reivindicar muito para conseguir entrar em universidade como que isso aconteceu sabe então eu acho que é uma questão muito interessante não sei se eu pude contribuir acho que eu confundi um pouco mais Larissa não Gabi imagina sua reflexão foi ótima eu queria falar um pouco não um pouco mesmo sobre outra percepção da idade média sobre as próprias camponesas como a autora ela demonstra que na maior parte das vezes havia uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres no entanto eu vou falar do Jorge de Bi pelo amor de Deus toda vez é a mesma história nas damas do século 12 o Jorge de Bi ele demonstra por meio de exemplos algo mais diferente a gente observa por exemplo no século 12 uma camponesa uma serva que estivesse andando ele conta o exemplo de uma crônica que um bispo católico observa uma camponesa andando e ele quer realizar um ato sexual com ela e ela diz não não quero não quero e ele observa isso como um ato de rebeldia e também de bruxaria porque para a igreja naquele período é o que o Dibi o trabalho do Dibi é sobre isso a mulher é pecado até a autora fala que a mulher começa a ser é distanciada de alguns cargos eclesiásticos da própria igreja né por essa relação entre ela e o pecado e nesta crônica este bispo pensa se essa mulher não quer me induzir ao pecado ela é bruxa não não há como uma mulher não querer te induzir ao pecado e a mulher dizia eu não quero ela é queimada então eu acho que há uma idade é que a idade média que a autora demonstra né aí está o problema da própria generalização que a Gabi comentou é da comunidade servil da mulher na na cidade nas próprias na própria comunidade mas também há mulheres sofrendo violência sexual por membros da igreja desde o século 11 desde o século 12 entendeu então e nem é questão né o Dibi ele não fala de questões capitalistas né são questões da própria reação né que os homens religiosos tinham perante as mulheres ela fala né das confissões e o Dibi eu até falei isso no dia da aula da luz choquei muitas pessoas ele tem uma ele faz um estudo de várias confissões né porque na época o Marcos pode falar melhor é a confissão era a pessoa perguntava né o padre perguntava pra você o que você fazia esse tipo de coisa e ele pergunta pras mulheres né como os homens daquela época não conheciam de fato as mulheres e temiam as perguntas eram do tipo é tu te ofereces testes a um animal provocávamos por algum artifício alcoito é como que é aí tem tem outra pergunta aqui fizestes com o que certas mulheres tem o costume de fazer fabricastes uma certa máquina do tamanho que te convém unistes ao lugar de teu sexo ou de uma companheira e fornicastes com outras más mulheres como um instrumento do mesmo aí há perguntas do tipo se você pegou a alma de seu marido e foi para outro lugar com ela imagina as mulheres daquele período reagindo a essas perguntas que não faziam sentido algum isso porque a igreja não tinha um conhecimento sobre as mulheres e aí fica a mistura do misticismo com a ignorância e vem toda essa questão que a própria Silvia Federici não sei como fala o nome dela aborda então eu quis trazer essa outra visão da mulher na idade média camponesa para complementar aqui o debate e falar do Dibi só para isso é isso gente Marco parece que o Marco tinha erguido o nome não não professora eu só apertei errado mesmo gente vou aproveitar para falar a palavra chave do dia a gente esqueceu de combinar quem ia falar vou falar então a palavra de hoje é bruxa ok então vou fazer alguns comentários tá bom tava esperando por isso eu tava lendo eu tô lendo esse livro que se chama é da da esposa do Peter Burke Maria Lúcia Palhares Burke são nove entrevistas se chama As Muitas Faces da História e o primeiro autor que é o Jack Good ele vai fazer ele faz uma análise das várias vertentes historiográficas e uma delas é essa crítica à questão da microhistória né e que nós estávamos discutindo esses dias atrás então gente esse é um aspecto não existe estudo que não esteja passível à crítica qualquer coisa que nós estudemos e publiquemos né tem lados que nós receberemos críticas aqui no caso do Peter Burke a questão de que às vezes o olhar muito centralizado né muito no local também pode não expressar a realidade né e aqui a generalização é um problema sem dúvida aqui da da Silvia né porque primeiro o que qual é é o espaço disso que a gente considera como período medieval né a idade média nós estamos falando de muitos séculos de um espaço territorial muito amplo e com realidades bastante distintas não dá para pensar que a igreja tenha tido o mesmo poder por exemplo que teve na França em outras em outros espaços imaginar que isso foi algo vivenciado em todas as regiões então é cabível assim eu acredito que seja pertinente Gabriela essa crítica que foi feita a autora né mas eu vejo que um dos aspectos que o Kenji levantou é algo muito interessante para a gente compreender um pouco melhor aí a proposta da autora que é uma análise do corpo feminino né então como é que ela propõe refletirmos sobre uma abordagem do corpo que de fato não é algo novo né Flávia também eu acho que é interessante essas considerações que você fez né de que alguns elementos já são dados e que parece que não são muito mais cabíveis nesse momento embora nada esteja consolidado né você disse existem nós temos leis mas leis que na prática não funcionam nós temos uma situação de governo que a Larissa bem falou também significa aí retrocessos né então nada tá garantido democracia não tá garantido direitos não estão garantidos é algo contínua luta contínua digamos né é mas ela traz uma abordagem de pensar sobre o corpo e nesse momento aí ela foca na questão do capitalismo mas eu vejo que não é só do capitalismo porque se nós pensarmos o que tá acontecendo na China hoje gente né até pouco tempo né depois de 49 olha política de filho único né não pode ter mais do que e agora olha política de dois filhos né e aí essa questão de impor então é esse tipo de imposição que eu acho que é legal a gente olhar para a história e de nos preocuparmos com isso né que é uma perspectiva trazida aí pelas feministas que não dá pra pensar só a história na luta de classes né classes como um negócio muito amplo mas um olhar sobre as mulheres e uma perspectiva do corpo como como há interferências né nas mais diferentes experiências históricas seja no capitalismo no comunismo sobre esse corpo e a tentativa de cerceá-lo de controle como vocês bem colocaram né e só voltando um pouquinho a primeira questão do Gabriel a ideia do progresso né da linearidade eu vejo que hoje nós estamos quebrando muito que é uma perspectiva positivista né então vamos começar desde a antiguidade até chegar o século das luzes do progresso né Flávia né sociedade moderna né tudo muito novo estamos no auge da civilização da humanidade e e isso tá tão forte essa essa reflexão e essa crítica tá tão forte que é só vocês acompanharem a proposta do novo ensino né a nova base nacional a base paulista que é de quebrar ainda com essa tradição de linearidade Gabriel e se nós colocarmos uma outra perspectiva as coisas aconteceram as pessoas viveram mas pra nós historiadores a gente só consegue ter ideia daquilo que nós estudamos e o que nós selecionamos pra estudar né então essa história é a partir daquilo que nós pesquisamos portanto não tem sentido a questão da linearidade né então só aí algumas coisinhas tão pouco jogadas aí mas pra gente pensar também pensando nisso uma das questões sobre o corpo veio uma lembrança de um livro do Legoff História do Corpo na Idade Média que ele vai falar sobre o estatuto do corpo feminino que ele vai falar como que todas as ações eram mediante uma contradição que a própria pensamento da época se envolveu porque o estatuto do corpo feminino ao mesmo tempo que ele trazia a santidade e a magia de poder ter filhos assim como por exemplo Maria numa representação cristã ele também representaria Eva impulsiva e que fizesse algo de forma não pensada e que trouxe algum tipo de prejuízo pra sociedade então ao meu ver e o que se desenrolou foi justamente esse tipo de coisa de não saber lidar com o corpo que fosse avesso às suas tentativas mas ao mesmo tempo totalmente necessário pro desenvolvimento social então logo qualquer plano que você vai ter que ter vai ser disciplina essa Eva pra que Maria floresce numa tentativa de explicação e isso tem a sua problemática de entender então mas será que toda mulher é Eva e Maria abre um questionamento também e uma série de outras coisas que também jogam uma reflexão e só lembrando quando nós falamos do Legoff do Dibi eles pensam muito a França o foco deles então também cuidado a gente tem que tomar cuidado para não generalizar muito bom gente não tem como eu deixar de lembrar de alguns filmes e eu fico eu sempre tenho muito problema com qualquer posição que seja muito categórica então é assim tem que ser assim né eu não consigo aceitar qualquer posição que seja dessa forma tanto para um lado quanto para o outro né então eu não sei quantos de vocês já assistiram o filme chamado A Bruxa com a menina do Gambito da Rainha antes dela ficar famosíssima né uma atuação dela sensacional e ele vai exatamente no caminho contrário de mostrar que a mulher é bruxa é o que ela quer ela quer ser né então ele vai do contrário do que a gente tá vendo no sentido de provar que não entendem isso né então é sempre legal a gente ter os contrapontos do tipo né tudo bem também se for né é nesse sentido é sei lá fica a dica para vocês assistirem para a nossa próxima discussão dá uma complementada quem gosta de filme de terror veja quem não gosta não veja porque o filme é forte tá bom olha lá a Lourdes não o filme é muito muito forte mesmo pessoal um dos melhores filmes né e o terror psicológico também exato parece o bode gente mas por isso por isso mas as interpretações eu não tenho medo de bode depois você nunca vai poder ver um bode na sua frente e o bode tem nome tá ai ai Big Felipe enfim gente mas fica a dica para quem curte para quem não curte não veja e é uma notícia excelente eu acabei de conversar com a Laís ela aceitou participar do nosso clube integralmente ela vai se inscrever e ela já mandou uma um texto super legal sobre uma análise do livro também então a partir da próxima semana ela vai estar conosco tá bom é só lembrando pessoal semana que vem não tem encontro porque é feriado então a gente só volta a se encontrar no dia 19 tá bom é isso mais alguém quer comentar alguma coisa vamos vamos cantar parabéns para a Gabi e fazer a nossa foto também quem puder ligar a câmera por favor ligue a gente registra todos tira o óculos tira o óculos vamos cantar parabéns depois a gente tira a foto então Gabi parabéns muito obrigada parabéns parabéns vamos gente cantar parabéns 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 essa data querida muitas felizes felicidades muitos anos muito obrigada gente parabéns 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 o legal fica cada um cantando numa hora diferente aqui né tem delay gente o melhor aniversário virtual que eu já tive que legal que é o único vamos lá um dois peraí que eu vou tirar o sprint um dois quem ligou ligou já eu não sei se foi vamos mais um agora foi gente valeu obrigada pela presença dia 19 então a gente continua beleza usem as duas semanas do feriado pra adiantar pra adiantar não né pra desatrasar a leitura quem não conseguiu terminar tem cronograma lá pra vocês certinho pra ninguém se perder e anotem gente rabisquem o livro anotem qualquer dúvida que vocês tiverem qualquer pensamento que vocês trazerem pra cá também isso aí meu livro chega amanhã a gente tem que tirar uma foto com todo mundo segurando o livro assim também semana que vem a gente faz ele é maravilhoso de ler ele é bom ver vocês gente quando a Gabi falou assim que a leitura era fluida eu não acreditei mas nossa eu fiz tanta marcação aqui é ele foi bem gostosinho perfeito gente beijo até daqui duas semanas tchau tchau